Em um dia de aula, faltaram três alunas, então, faltaram, vamos sublinhar, três alunas e dois alunos, porque os cinco estavam gripados. Dos alunos e alunas que foram à aula, dois meninos e uma menina também estavam gripados. Dentre os meninos presentes à aula, a porcentagem do que estava, muito cuidado, dentre os meninos presentes, não é o total de meninos, a aula, a porcentagem dos que estavam gripados era 8%, dentre as meninas, a porcentagem das gripadas é 5%. Nos dias em que a turma está completa, a porcentagem de meninos nessa turma, Então, você vai ter que achar quantos meninos tem ao todo e o total para chegar nessa porcentagem. Agora, pessoal, olha para cá. O que você vai fazer aqui, gente? Vamos lá. Primeira coisa, esses daqui eu deixo no final. Primeiro eu tenho que achar quantos estão presentes. Eu tenho que pensar primeiro naqueles caras que estão presentes, tá? Pensar primeiro nos caras que estão presentes, ok? Pensar nesses carinhas que estão presentes. Os carinhas que estão presentes, pessoal, o que ele faz aqui para a gente? Ele diz que dois meninos representam 8%. Ah, ele não falou isso não, Renato. Falou. Dos meninos, né? Vou botar aqui meninos, né? Tá, meninos, para ficar bonitinho, ficar organizadinho para a gente matar. Tá, então, ó, ele diz que dois meninos é 8%, porque ele diz, ó, dentre os meninos presentes, a aula, a porcentagem dos que estavam gripados era 8%. Então, se eu tinha dois meninos gripados, isso é 8%. Então, já dá para achar os meninos presentes. 2 vai estar para 8, x vai estar para 100%, que é a quantidade de presentes. Então, multiplica cruzado, 8 vezes x é 8x, tá? Vou trazer para cá. Vai ficar 8x igual a 200. 8 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 200 por 8, isso dá 25%. Então, esse é o número... 25% não, perdão, 25 meninos. Então, gente, esse é o número de meninos presentes. Ok, ok? Tá legal? Esse é o número de meninos presentes. Agora, eu vou ter que pegar e achar o número de meninas presentes também. Correto? Vamos lá. Então, 25 meninos presentes. Agora, eu vou achar o número de meninas presentes. Fazendo a mesma coisa que foi o que ele falou. Meninas, ele falou que 5% representa, né? Uma menina gripada é 5%. X meninas, 100%. Ok? Multiplico cruzado. 5 vezes X dá 5X. 1 vezes 100 dá 100. X é 100 sobre 5, que dá 20. Então, são 20 meninas. Ok? Então, aqui, galera, nós temos o número de meninos e de meninas presentes. Só que eu preciso achar o total na turma. O total na turma. Vamos lá. Total de meninos presentes. Vai ser... Perdão. Total de meninos na turma. São os 25 que estavam presentes, mais 2 que faltaram pela gripe. Então, o total são 27. E as meninas, galera? São 20 presentes, mais 3, né? São 23. Então, eu tenho 27 meninas e 23 meninas. Daí, o total de pessoas, 40, 50, né? Total de 50 alunos, somando. Agora, o que ele pede? A porcentagem de meninos quando a turma está completa. Regninha de 3, ó. 50 é 100%. 27 é X%. Matei. Choribola? É só ter calma, ter fé e fazer que a coisa vai acontecer. Eu tenho certeza. Multiplica cruzado. 50 vezes X é 50X. 27 vezes 100 é 2,700. 10X é 2,700 divididos por 50, né? Corto o zero. Isso daí vai dar 54%. Tá? Essa é a minha resposta. 54% letra C. 54%, graças a Deus. 60%. 90 vezes 100% letra C.